Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Lembrem-se sempre de se inscrever, compartilhar com os amigos, dar aquele joinha e deixar também o seu comentário. Antes da gente responder as cinco dúvidas que chegaram para a gente lá no Instagram, quero lembrar a todos vocês, está aqui disponível o cupom FII56OFF para que vocês possam acessar o curso de fundos imobiliários. Vamos lá, cinco perguntas, cinco respostas, bem direto ao ponto. Primeira pergunta, como um FII pode se alavancar se ele não pode se endividar? Pergunta interessante, na verdade o fundo de fato não pode tomar uma dívida diretamente, mas ele pode fazer uma securitização, uma antecipação de recebíveis imobiliários que ele tem. Então imagine que o fundo tem ali um contrato de longo prazo com uma empresa, ele pode antecipar esse fluxo através de uma emissão de um CRI, que persiste então aí nessa questão de você alavancar o fundo. Uma outra forma também que tem é você comprar um imóvel parcelado, você dá-lhe uma entrada e depois tem outras parcelas. Então não é um endividamento puro e simples, ele tem ou uma antecipação de recebível ou uma obrigação a pagar face à aquisição de alguns imóveis. Mas é uma pergunta interessante que sempre o pessoal, uma dúvida recorrente do pessoal, então está aí respondido. Segunda pergunta, investir em vários fundos imobiliários. Posso dizer que tenho várias fontes de renda? Sim, 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 sim. Inclusive isso é bem interessante de você fazer. Quer ver só que exercício legal? Principalmente para os fundos de tijolos. Os fundos de CRIs, os fundos de papéis, isso é um pouco mais difícil de fazer. Mas nos fundos de tijolos é bem interessante de você pegar quantos imóveis tem o fundo e quantos locatários ele tem. Você vai perceber que um fundo pode ter várias fontes de receitas diferentes, de naturezas diferentes de imóveis. Então isso é bem interessante. Então fica esse exercício para vocês fazerem. Pegar um fundo, descobrir quantos imóveis ele tem, quantos locatários ele tem. Em caso de fundos de shoppings, por exemplo, você pode descobrir quantos shoppings tem e quantas operações tem dentro de cada shopping. Então é exercício legal. Mas sim, a sua resposta, você tem várias fontes de renda, exatamente isso. Acho que esse é o grande propósito de se investir em fundos imobiliários. É você poder diversificar, pulverizar a sua fonte de receitas, fonte de rendas diferentes e alternativas para a sua carteira de fundos imobiliários. Então, para os fundos de recebíveis, isso é um pouquinho mais difícil de você fazer, porque também tem vários CRIs ali dentro. Mas se você considerar cada operação sendo uma fonte de renda diferente, você consegue quantificar isso, você vai encontrar centenas de fontes de renda diferentes que você tem em uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Está certo? Pergunta número 3. É possível ter renda somente de fundos imobiliários? Olha, inclusive nesta semana, vou pedir para o pessoal colocar aqui para vocês, eu gravei um vídeo justamente sobre isso. Eu acho que o que você tem que entender? O mais importante é que uma carteira previdenciária tem que ter o foco em renda. E fundos imobiliários é uma alternativa. Você pode ter outras alternativas e, como eu disse no vídeo desta semana, você precisa delimitar o seu ciclo de competências e aprofundar dentro daquele ciclo de competências que você se propôs a alcançar. Então, é possível ter renda somente em fundos imobiliários, mas não quer dizer que tem que ser somente em fundos imobiliários. Você pode ter em outros veículos de investimento, mas, previdenciariamente falando, são ativos que geram renda. E fundos imobiliários, na minha opinião, é uma classe de ativos que tende a ter participação na grande maioria das carteiras de investidores Brasil afora. Lembrando que é importante que cada um entenda o seu perfil, cada um consiga delimitar bem o seu ciclo de competência e o nível de profundidade que você alcançar. Então, vamos lá. Mas, antes disso, quero lembrar todos. FIIs56OFF, está aqui o cupom disponível para vocês. Pergunta número 4. O que é carrego em fundo imobiliário? Boa pergunta. Vamos lá. O carrego em fundo imobiliário é o quanto você é remunerado para manter aquela posição. Então, por hipótese, se você tiver uma carteira de fundos imobiliários ou um fundo imobiliário que esteja te entregando um yield de 10% ao ano. Então, você está tendo um carrego de 10% ao ano e o que você precisa entender é se esse fundo imobiliário ainda tem algum potencial de alta, de valorização. Então, você, quando fala que você tem um carrego positivo, significa dizer que você está sendo bem remunerado para manter aquele fundo ou aquela carteira de fundos imobiliários e ainda tem um potencial, uma potencial valorização, um eventual ciclo de baixa de juros ou mesmo um crescimento mais elevado da economia do Brasil. Então, você tem premissas e variáveis que se tornarem positivas ou a favor dos investimentos em renda variável, você ainda consegue um potencial valorização do seu patrimônio. Então, você tem um carrego positivo, você está sendo bem remunerado para manter aquelas posições e com uma possibilidade de ganho de patrimonial, caso algumas premissas, algumas variáveis se tornem favoráveis aos seus investimentos. Está certo? Quinta e última pergunta. Com a alta dos preços, devemos investir ou fazer caixa? Eu sempre digo que algumas perguntas vêm e vão, alguns questionamentos vêm e vão. E esse é sempre um questionamento. Quando os fundos imobiliários estão em queda, as pessoas perguntam se realmente fundos imobiliários são bons ou não, sempre tem aqueles questionamentos. Quando os fundos imobiliários dão uma valorizada, vem sempre essa pergunta. Será que já não subiu o suficiente? Será que eu devo voltar a fazer caixa? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que uma carteira de investimentos, ela precisa ter uma estratégia e uma tese muito bem clara. Então, se você se propôs a ter 15%, 20%, 25% em renda fixa, 20%, 30%, 40% em fundos imobiliários, um determinado percentual em Bolsa, em ações, outro percentual em investimentos internacionais, você tem que delimitar um percentual de alocação. E com base nesse percentual de alocação, você vai manter naturalmente o equilíbrio na sua carteira. Então, como eu sempre falo, devemos investir ou fazer caixa. Eu acho que muitos de vocês usam a questão do ou, eu faço isso ou aquilo. E eu acho que numa carteira diversificada, você deve usar mais o E. Você pode fazer uma coisa e outra. Você pode continuar investindo em fundos imobiliários e também fortalecendo o seu caixa. A questão é que quando você coloca essa exclusão, é sempre mais difícil de opinar, porque fica parecendo que tudo tem que ser binário, é uma coisa ou outra. E não necessariamente. Você pode continuar investindo em fundos imobiliários, continuando, selecionando dentro das opções que você tem disponível na sua carteira e também alimentando o seu caixa. Por isso que é importante ter uma estratégia e uma tese de investimentos bem clara. Tá certo? Bom, é isso. Cinco dúvidas e cinco respostas. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre abre para vocês questionarem lá nas redes sociais. A gente traz aqui para vocês em formato de vídeo. É uma forma que a gente tem de interagir com todos vocês. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu lembro, fiz 56 off para que vocês possam acessar o curso de fundos imobiliários. Até a próxima. Um grande abraço e valeu! 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 A CIDADE NO BRASIL